Andréa Fanzeres é uma jornalista premiada internacionalmente. Atualmente está na Organização Higienista Operação Amazônia Nativa, a OPAM. Mas hoje nós vamos conversar com a Andréa, moradora de Chapada dos Guimarães. Andréa, muito obrigada por você ter vindo aqui e ter aceitado o nosso convite via o estúdio do Prosa do Mato. A gente está na nossa terceira edição. E Andréa, eu quero começar te perguntando sobre a sua trajetória. Eu sei que você é jornalista, tem aí um caminho até premiado. Conta aí como que foi passar por isso e chegar até hoje na coordenação de direitos indígenas da OPAM, né? É isso? Isso, exatamente. Bom, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Foi uma surpresa muito maravilhosa saber que vocês estão fazendo esse podcast e ter a oportunidade também de contar um pouco não só da trajetória, mas aqui a gente vai falar de uma situação emergencial que demanda a adesão de muita gente que está interessada no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Mas como é que eu cheguei lá, né? Eu sou jornalista, sempre trabalhei com o meio ambiente, né? Trabalhei, comecei trabalhando na mídia tradicional, né? Na Globo News, fui estagiária da Globo News. Você é daqui? Não, sou do Rio de Janeiro, né? Sou formada na UFRJ. E aí comecei na mídia tradicional e passei alguns anos, uns seis anos, no site UECO, né? Que é um site especializado em meio ambiente, nos primeiros anos do site, né? Inclusive, está fazendo 20 anos esse ano. Legal. É um site referência, né? Referência. No meio socioambiental. Exatamente. Então, atuei bastante com pautas nacionais e essas pautas nacionais me levaram para cá, me trouxeram para cá, né? Para Mato Grosso. E aqui comecei a me engajar e estar mais próximo das organizações da sociedade civil, né? Trabalhando na comunicação, entrando pela comunicação e depois fui mergulhando mais nos temas. E aí, esse foi o caso do meu envolvimento com a OPAM, trabalhando mais com povos indígenas. Foi um grande aprendizado, né? Mas lá você entrou na comunicação. Entrei na comunicação na OPAM e, aos poucos, fui conhecendo mais, né? E me engajando nas pautas envolvendo o indigenismo, né? E agora eu coordeno o programa de direitos indígenas da OPAM. Já faz aí uns oito anos. Muito bem. Então, já que você falou aí que a gente está numa emergência e emergência, então a gente não pode demorar, né? Vamos direto ao ponto, vamos direto ao Portão do Inferno, que é um assunto aí que tem provocado muita preocupação para os moradores. Enfim, para todo mundo que depende ali daquele trajeto para ir para a Chapada dos Guimarães, né? Conta, assim, o que está pegando? O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo? Na Chapada dos Guimarães, a gente tem o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. E aí cabe uma outra ligação, uma outra conexão que eu posso fazer, porque ao trabalhar aqui, né? Em Cuiabá, eu me tornei moradora de Chapada dos Guimarães, né? Eu me tornei moradora de Chapada em 2009, né? Ah, tá. Então é importante a gente dizer que eu perguntei da Andréia, jornalista, que agora eu acordei no programa da UPA, mas agora eu estou falando com a Andréia, moradora de Chapada dos Guimarães. Exatamente. Exatamente. Então, eu sou moradora de Chapada dos Guimarães, né? Desde 2009. Houve alguns anos em que eu morei também aqui em Cuiabá, né? E desde a pandemia eu estou em Chapada dos Guimarães Direto, né? Então, esse assunto que envolve o direito de ir e vir, né? Envolve as questões socioeconômicas da região, a conservação do Parque Nacional, são pontos que me afetam como ativista, como ambientalista, né? Também como moradora, né? E o que está acontecendo é a imposição de uma obra de engenharia, numa obra de infraestrutura, num ponto muito crucial desse trajeto, né? Entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, que é o Portão do Inferno. É uma área onde a estrada, né? Que liga as duas cidades, ela passa muito rente ao paredão, né? Da Chapada dos Guimarães, que é uma parte desse paredão, que é razão, inclusive, da criação do parque, né? A proteção desse paredão, o sítio arqueológico que tem ali, que não é o único, né? E todos os serviços ecossistêmicos, as funções que aquele paredão promove, né? Para toda a região, né? Além de ser um lugar belíssimo, né? E que merece ser conservado por conta disso. Então, essa obra de engenharia, né? Que visa, supostamente, garantir mais segurança para a estrada, que, aliás, é uma estrada parque, é uma estrada parque estadual, né? Que atravessa um parque nacional. Então, uma área protegida sob todos os aspectos e nas esferas estadual e federal, né? E essa obra, ela foi, de forma muito paradoxal, escolhida como aquela que mais prejudica o meio ambiente e mais prejudica as pessoas que transitam ali, né? Então, desde o início, a escolha por essa solução de engenharia, né? Ela nos surpreendeu porque, do ponto de vista socioeconômico e, principalmente, socioambiental, é aquela que mais vai ferir os objetivos de criação do Parque Nacional, né? E que mais vai atrapalhar todo o turismo, né? E toda a atividade que, na verdade, garante que Chapada de Guimarães seja o principal destino turístico, né? De Mato Grosso e coloca o Parque Nacional da Chapada de Guimarães como um dos dez mais visitados do Brasil. É, a gente tem uma questão aí muito importante do ponto de vista ambiental, mas eu queria puxar mais por essa, por esse, pela população. em algum momento eles foram consultados, está sendo uma coisa que está tendo, né, um retorno de quem vive lá, de quem vai ser diretamente impactado? É, a resposta para isso é não, né? Isso, e pode isso, porque, assim, são muitas pessoas que dependem ali. Pode, sei lá, empurrar uma obra ali numa situação que vai impactar tão? É, isso é até chocante, né, porque o que querem fazer? Vamos falar, então, dessa intervenção, né, que do nosso ponto de vista é ruim para o meio ambiente e ruim para as pessoas. Essa intervenção se chama retaludamento, né? Ah, aproveitando aqui para falar, quem não viu, vai lá no Instagram do Observa, né? Tem um vídeo que a gente fez explicando sobre o retaludamento. É, tem um vídeo e tem toda uma campanha aí da sociedade civil. Ó, tem aqui o folder rolando ali, explicando para o pessoal sobre essa obra. Mas explica aqui para a gente como que é. É, então, essa opção, né, o que estava acontecendo? Vamos dar alguns passos atrás, né? No final do ano passado, no período de chuvas, começaram a se desprender algumas rochas dessa parte do paredão que passa bem perto da estrada, né? E isso causou uma situação de alerta, né? Porque, afinal de contas, ninguém quer nenhum carro acidentado, ninguém quer nenhum tipo de problema com o rolamento dessas rochas, né? Mas isso não é algo que já acontece há muitos anos? Há muitos anos, certo. Há muitos anos, né? Acontece tanto, né, que em 2008, o CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito e também o Conselho Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso elaborou duas resoluções regulando o peso das cargas, né, permitidas nessa estrada, né? Exatamente por conta da vibração, né, e para não perturbar essa situação de fragilidade geológica, né, que existe há muito tempo, né, e que tem até um professor de geologia da UFMT, né, o professor Prudêncio Castro, que defende a convivência com o risco, né, que a gente vive... Quem chegou primeiro, né, o Paredão ou a gente, ou a cidade, né? Então, ele defende que, assim, ao convivermos, ao termos que passar ao redor do Paredão, a gente aprenda a conviver com esse risco, mitigando esses riscos, né? E aí, o que acontece? Há muitos anos, rolam algumas pedras, né, ali, e o governo de Mato Grosso, o governador, decretou estado de emergência, né, E, a partir daí, se criou todo um clima, né, de terrorismo, né, de que vai cair, não pode passar, isso é uma situação inadmissível, temos que achar uma solução definitiva para o problema, né? Sendo que esse problema, entre aspas, né, do rolamento dessas pedras, existe há muito tempo e existem relatórios identificando pontos, né, de risco e pontos em que algumas intervenções poderiam já estar sendo feitas há muito tempo, né? Inclusive, intervenções que garantissem rotas alternativas para os moradores, que dependem unicamente dessa estrada, né? Sim. Então, quando essas pedras rolaram, o governo interditou a estrada, né, sem muita informação, sem passar muita informação para a população, dizendo, tem que parar porque a gente vai fazer alguma coisa, obras emergenciais, né, obtiveram autorização para fazer essas obras emergenciais que, no início do ano, até o carnaval, mais ou menos, que foi a instalação de telas e de mantas, geotestas e tal, e acabaram abandonando essas obras depois do carnaval. É, outro dia eu passei lá e vi muito lixo, né, eu ia dizer material ali de obra, mas é muito lixo ali rolando. Tem muito lixo, né, então, lixo é responsabilidade também do Estado, né, fazer a conservação das margens das rodovias, ainda mais numa estrada-parque, né? Mas o que a gente vê lá passando, e eu passo lá todos os dias, porque levo minhas filhas para a escola e trabalho em Cuiabá, né, então eu passo todos os dias por essa estrada, e o que a gente vê é o resto de obras, né, uma tela baixa, colocada, que, assim, não sou, eu sou jornalista, não sou geóloga, não sou especialista, engenheira, mas a gente vê claramente que se alguma pedra vai rolar de algum lugar, vai rolar muito mais acima do que aquela... De onde está a tela. De onde está a tela, né? Enfim, e aí o que aconteceu? Depois da realização dessas obras, a estrada continuou interditada parcialmente, através do sistema de pareciga. Então, você ficava 20 minutos, mais ou menos, esperando a passagem, e isso causou transtornos, né, para a população, porque a liberação desse fluxo era também um pouco incerto, né, na época da chuva era assim, vou liberar se não estiver chovendo, aí chove um pouco, chove muito, e a gente ficava muito sem saber... Vinha, mas não sabia se ia voltar. Então, essa incerteza prejudicou o turismo, porque, obviamente, as pessoas deixaram de visitar, porque, sei lá, se a estrada está aberta ou fechada. Eu fui uma. E também prejudicou muito os comerciantes, porque, desde então, desde o começo do ano, o ônibus que faz o trajeto entre Chapada e Cuiabá parou de circular por ali, né, ele está tendo que dar uma volta lá por Campo Verde, né, E até hoje ele não passa lá. Até hoje não tem ônibus passando ali, então a gente já está há oito meses, né, sem ônibus, E quem precisa... Bom, Chapada tem universidade? Não tem universidade, não tem faculdade. Não tem maternidade. Não tem maternidade. Pois é. Então, muitas pessoas... Chapada é uma cidade pequena, muito próxima de Cuiabá, então tem uma relação de cidade dormitória, as pessoas trabalham em Cuiabá, vão para Chapada, né, então muitas... Tem mais de quatro mil casas de veraneio, né, então tem um fluxo muito grande. E aí o sistema de pariciga, né, e também o decreto emergencial, tudo isso também impediram, né, que pequenos, já que eles impedem o trânsito do ônibus, né, e vãs e tudo mais, pequenos fretes, né, pequenos caminhões que levavam... Para bater... Mantimentos, né, do comércio, as mercearias, os mercadinhos, nada disso pode passar por lá até hoje, né, então já houve, já está havendo um prejuízo grande para a economia de Chapada do Guimarães e isso nunca foi devidamente calculado ou mensurado, né. Encareceu as coisas por lá. Demais, né, demais, Chapada é... As coisas que são vendidas em Chapada são muito caras, né, porque o próprio fornecedor está tendo um gasto maior, né. Exatamente. Então, e as pessoas em Chapada estão um pouco, assim, traumatizadas com outros impactos econômicos recentes, né, da gente que é daqui da região sabe que a praça principal de Chapada do Guimarães ficou interditada por um ano e meio, né, e isso significa que todo aquele comércio ao redor da praça ficou no prejuízo e não teve nenhum tipo de reparação, compensação, nada disso. Teve a pandemia também recentemente, né, que deu um baque no turismo, deu um baque na circulação. Então, assim, o comércio ainda está sofrendo muito nos impactos desses outros episódios, né, e a perspectiva de que a estrada vá ser interditada completamente quando essas obras de retaludamento começarem... Completamente. Completamente. Causa um certo temor, né. E aí, o que aconteceu, né? Desde o início desse Pariciga, né, desde que o Estado decretou o Estado de Emergência, né, e abandonou as obras emergenciais, assim, de forma paradoxal, se pensa na solução definitiva. O que vai ser a solução definitiva? E aí existem muitos estudos, né, que feitos 10 anos atrás, 15 anos atrás, né... Porque isso não é um assunto de agora, né? Não é, porque, vamos lembrar, que em 2009 o governo do Estado queria duplicar a estrada de Cuiabá até Chapada. E aí, para fazer essa duplicação, houve a necessidade de um estudo de impacto ambiental robusto. E esse estudo de impacto ambiental, em certa medida, ele teve que se debruçar sobre as soluções de engenharia para conseguir duplicar uma estrada ali no trecho do Portão do Inferno. Então, essa discussão sobre alternativas tecnológicas, sobre como é que faz para passar ali no Portão do Inferno, vai derrubar o morro, vai fazer um viaduto novo, vai fazer um túnel, todas essas ideias já foram motivo de outros estudos, né? E aí, mas, o governo do Estado, agora, não olhou para esses estudos e nem encomendou estudos novos, robustos, tão robustos como os que já existiam, e definiu, sozinho, que a melhor solução era o retaludamento, né? E esse retaludamento... Que é a retirada, né? É a retirada parcial do morro, né? Assim, de toda aquela massa de rocha, né? Da montanha. Formando aqueles degraus, né? Que a gente vê muito quando viaja para as estradas do sudeste, sul-sudeste, onde tem muito morro, né? Então, eles cortam o morro e aí colocam aqueles tapetes de grama, sabe? Você consegue imaginar uma coisa dessa ali no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães? Não. Com aquele visual, com aquela montanha, né? Não. Então, e assim, o retaludamento é esse processo de você ir cortando o morro até que você ganha uma estabilidade e aí, com isso, eles querem construir uma outra estrada que não fique tão na beira do paredão, né? Como é a que existe hoje, né? E quais seriam, sei lá, alternativas, opções que fossem menos impactantes? Então, aí, o que que acontece? Quando eles... Quando o governo do estado decide sozinho que o retaludamento é a melhor saída, né? Ele esquece de provar, né? Que os documentos do processo deixam muita margem para a discussão porque não há uma fundamentação robusta, não há justificativa plausível, né? Para a escolha dessa opção de engenharia, né? Frente a outras. Por quê? Essa opção, ela vai contra os objetivos de criação do Parque Nacional. Então, do ponto de vista da gestão do Parque Nacional é a que causa mais impacto, né? E essa opção também é aquela que interdita essa única estrada para esse trânsito Cuiabá-Chapada. Outras opções, segundo os estudos, né? Que, como eu estava dizendo, já foram feitos, né? Não necessitariam de uma interdição da estrada. Por exemplo, se fizesse um viaduto, enquanto o viaduto está sendo construído, o trânsito ali está liberado. Não estou dizendo que o sistema vai ser completamente livre, se não vai ser necessário fazer algumas interdições parciais. Eu não sou especialista para dizer. Mas em termos de custos, essa opção, ela é mais custosa ou não? Então, segundo as informações do processo de licenciamento, o que o Estado de Mato Grosso alega é que é a opção mais viável economicamente. O retaludamento? O retaludamento. Porque ele defende que também é a opção mais rápida, né? Então, o Estado está dizendo o quê? Rápida quanto? Então, o Estado está dizendo que essas obras vão durar quatro meses a um custo de 30 mil reais. 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Então, e a contratação dessa obra foi feita sem licitação por força do decreto de emergência, porque estamos numa emergência que os moradores não conseguem entender, porque sempre viveram essa mesma situação de queda, um bloco caindo, outro bloco caindo. Então, assim, qual é o fato? A gente se pergunta, qual é o fato novo? Qual é o fato novo que faz com que a situação que a gente vivia antes não fosse de emergência e agora seja? Então, tem muitas perguntas que ainda precisam ser respondidas, né? E o fato dessa contratação ter sido feita sem licitação também chama atenção. Por quê? O Estado contratou a empresa para fazer uma obra antes da licença sair, antes do licenciamento, antes do órgão ambiental licenciador, que é o IBAMA, ter analisado e ter concordado com isso. Mas a obra já estava contratada, né? Um pouco estranho, né? Né? Muitas, muitas... E também o que é um pouco estranho é tipo uma obra desse tamanho em quatro meses? Pois é. A pergunta é, você acredita? Porque a população de Chapada não acredita, né? E contando que a gente está basicamente quase em setembro, quatro meses vai começar, vai pegar o início do período chuvoso, né? Pois é, são perguntas, né? Muitas perguntas que a população se faz e que num processo de licenciamento ambiental normal, né? Para um caso como esse, deveriam ser debatidos numa audiência pública. E não aconteceu isso. Não aconteceu. Aí você vai lembrar, olha, em março aconteceram audiências convocadas pela Assembleia Legislativa, né? E aconteceu uma em Chapada e uma em Cuiabá. Mas naquele momento a gente estava discutindo o quê? O Pari Siga, as obras emergenciais, ninguém estava discutindo o retaludamento ali. E outra, essas audiências foram, tiveram o objetivo de conversar com a população sobre aquela situação. Para ser válido no processo de licenciamento, o que quer dizer? Para que as pessoas tenham as suas opiniões ou as suas contribuições levadas em consideração na tomada de decisão sobre o licenciamento, aquilo, essas audiências deveriam ter acontecido sob convocação do IBAMA, que é o órgão que está analisando tudo e autorizando. E o ICMBio também? O ICMBio, ele emitiu um parecer sobre essa intervenção, sobre o retaludamento, só que quando o ICMBio se manifestou, a apresentação das alternativas locacionais, as alternativas tecnológicas e locacionais para essa intervenção não tinham sido apresentadas para o órgão, o gestor do parque. Então, ele só tinha uma informação do retaludamento. Ele só tinha informação. Falaram para o ICMBio assim, analisa isso aqui, analisa o retaludamento. O retaludamento vai acontecer. Então, se acontecer, em se acontecendo o retaludamento, quais são as implicações para o parque nacional e quais são as medidas de mitigação desses impactos? Tá, eles tendo em mãos uma outra alternativa, eles poderiam dizer, não, essa obra aqui enviava, no caso, o retaludamento, essa aqui é mais praticável. Poderiam? Sim. Sim. Então, não tinha como fazer isso porque não chegou para eles. No momento em que o ICMBio foi chamado para se manifestar, eles só tiveram uma opção de discussão, que era o retaludamento. Isso está claro no parecer que eles fizeram. O ICMBio elaborou 20 condicionantes em se sair do retaludamento, as 20 condicionantes, para garantir o trânsito dos servidores, para garantir a realização das atividades básicas de gestão da unidade, proteção, fiscalização, incêndios. Você imagina a estrada interditada de segunda a sexta, de sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde e como é que se faz fiscalização e combate aos incêndios sem passar por ali. Não, o que eu fico imaginando é um monte de maquinário naquele lugar, já que a gente passou por um processo de sig e pare, como que vai ficar aquele peso de máquinas, caminhões? Isso é um ponto de preocupação também, porque se a justificativa para que o pare-siga tivesse acontecido, todo esse transtorno durante sete meses, era realmente a fragilidade ali, não pode passar ônibus, não pode passar caminhão, nem caminhão pequeno, se essa era a justificativa, como é que se garante que no processo de desmonte de uma montanha com o maquinário que vai ser necessário, o CMBio colocou como condicionante a proibição do uso de explosivos, então eles vão ter que desmontar de outra maneira. A gente consegue saber quanto de rocha em toneladas? No processo está, se não me falha a memória, cerca de 160, 180 mil metros cúbicos de rocha, sendo 12 mil caminhões. Nossa, isso vai para onde? Tem duas áreas de bota fora, previstas, fora do Parque Nacional, mas ainda na zona de amortecimento do parque, na região do Cochipó do Ouro e a outra na região do Sol Nascente, próximo do lixão de Chapada. Então, toda essa movimentação de maquinário nos preocupa porque vai haver alguma trepidação, vai haver. Então, o que os geólogos da UFMT estão dizendo, é que essa movimentação vai provocar deslizamentos, vai provocar erosão, voçoroca, né? Então, não se sabe qual vai ser o impacto, qual vai ser a extensão desse impacto uma vez que eles começarem a desmontar o morro, porque a gente está falando de arenito, a gente está falando de uma formação muito frágil de rocha, diferente dos outros retaludamentos que se conhecem em outras partes do país, na região sudeste, por exemplo. Como diz o professor Prudêncio, o toque das mãos ela se desfaz. Exato. Então, assim, na manifestação do ICMBio, é chocante a informação de que a própria equipe do ICMBio fala se isso acontecer, vai ter uma consequência que é a inviabilização da gestão do parque, a inviabilização do turismo, do uso público. Caramba, isso é muito sério. E aí, prova disso, tem uma informação que chegou recentemente para a gente, a gente pediu pela lei de acesso à informação ao ICMBio o esclarecimento sobre o início da operação da empresa que vai ser a concessionária dos serviços de uso público no Parque da Chapada, que ganhou a concessão em março, em maio desse ano. A empresa Parquetur, que é a mesma que faz a gestão do uso público, a concessão em outros parques como Chapada dos Veadeiros, Ibitipoca, outros parques pelo país. E a empresa solicitou uma prorrogação, uma extensão do tempo que eles têm para iniciar os serviços de uso público, de visitação ali, por quê? Por causa do retaludamento, porque eles sabem que como a passagem de pessoas, dos turistas, o acesso ao parque vai ficar inviável, eles usam essa palavra inviável, obviamente a empresa não vai começar os seus trabalhos nessas condições. Então, se a empresa já está sinalizando que não vai haver possibilidade de acesso ao Parque Nacional durante essas obras, a pergunta que a gente se faz como morador é o que vai ser do turismo de Chapada dos Guimarães durante esse período. Bom, tem algum movimento dos moradores para provocar alguma, sei lá, uma escuta ou uma, segurar um pouco essa obra? Está rolando alguma coisa assim? Está rolando uma mobilização grande, ela está crescendo, foi feito um abaixo-assinado e já estava chegando a 15 mil assinaturas. se você parar para pensar que Chapada dos Guimarães tem 18 mil habitantes e já tem 15 mil assinaturas, claro que elas não são todas dos moradores, mas é um número significativo. Como é que faz para assinar? Ah, tem um link, sabe como é que faz? Quem está nos vendo vai olhar o QR Code aqui da campanha dos moradores que vai levar para o Instagram desse movimento e nesse Instagram tem um link do abaixo-assinado, é um abaixo-assinado feito na plataforma change.org e nesse Instagram os moradores organizaram várias informações e falas de comerciantes, falas dos geólogos, dos professores especialistas que contestam essa escolha. e a gente espera que toda essa mobilização que também ela não é descolada de outras providências, né? Então, assim, estão sendo feitos questionamentos formais frente ao processo de licenciamento ambiental, né? pela sociedade civil, pelo Formade, pelo Observatório Socioambiental de Mato Grosso, Observa MT, pelo Ministério Público Federal, fez questionamentos ao Ibama pedindo explicações, por exemplo, sobre a robustez dos estudos apresentados, né? para a escolha do retaludamento, será que isso foi suficiente, né? Será que o Ibama está convencido de que essa é a melhor opção? Então, o Ministério Público Federal pediu que o Ibama esclarecesse essa tomada de decisão, entre outras medidas, né? Que precisam ser esclarecidas. E o Ministério Público Estadual também tem um inquérito, né? para tentar garantir a mobilidade dos moradores, né? Diante da possibilidade de fechamento da estrada, né? Então, assim, é gritante a necessidade de se reavaliar essa decisão que foi tomada. Nos parece uma decisão muito equivocada, a pior para o Parque Nacional, a pior para as pessoas que vivem ou visitam a Chapada dos Guimarães. É surpreendente que o ICMBio e que também o Ibama tenham optado por essas piores opções para a própria unidade de conservação, né? Então, se as coisas foram feitas apressadamente por causa de uma suposta emergência, por causa de uma suposta iminência de catástrofe, como foi colocado, essa situação agora, agora que as pessoas estão vendo melhor e escutando e acessando outros olhares, né? e outras informações, isso precisa ser revisto, né? Para garantir que o processo que deve garantir, que deve proporcionar para os moradores uma maior segurança na estrada, porque todo mundo quer uma maior segurança. Ninguém está falando que nenhuma obra é necessária, né? Agora, a gente não quer que o remédio seja pior do que a doença. A gente não quer que em nome de uma intervenção tão drástica assim dentro de um parque nacional, a gente tenha que sacrificar também o direito das pessoas de ir e vir e toda situação socioeconômica possa vir a se agravar, né? É, um isolamento obrigatório que a população não precisa passar, né? Queria pedir uma pausazinha aqui para fazer um merchan. Uou! Ó! Pessoal, a gente tem essa camiseta e outras estampas de outras cores lá na nossa lojinha do ICV. Lá também tem caneca, tem banner. Olha aqui, que lindona. Eu quero uma. Essa é para você! Ah, olha aí! Então, acessa lá o nosso Instagram, está lá o link da nossa lojinha. E, Andréia, muito obrigada por você ter vindo aqui, né? É um assunto assim que a gente sabe que não está, não vai impactar só numa paisagem, vai impactar na vida das pessoas e a gente precisa falar mesmo até chegar num ponto que realmente faça sentido e não prejudique tantas pessoas. Tudo bem, vamos falar que são quatro meses? A gente não sabe se vão ser só quatro meses, né? E que seja, a gente precisa passar por isso? Não, né? Eu queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né? e só reforçar que essa situação de Chapada dos Guimarães, né? Que está mobilizando tanta gente, ela é mais um exemplo de uma agressão, de um ataque, de uma imposição, né? De uma decisão tomada por uma pessoa ou por, segundo o interesse, né? Que é específico, que não é o interesse social, né? Frente a uma série de outras agressões às unidades de conservação no estado de Mato Grosso. A gente tem o Parque da Serra de Ricardo Franco, o Parque Cristalino. A gente até falou sobre isso no episódio com a Kika. Quem quiser ouvir está lá no nosso YouTube. Pois é, não faltam medidas que prejudicam a conservação e a gestão das unidades de conservação no estado de Mato Grosso. Então, o que está acontecendo no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, na nossa visão, é mais um exemplo de um equívoco, né? E que temos esperança que toda essa mobilização, toda essa visibilidade para o caso provoquem uma reflexão e façam o IBAMA rever o seu posicionamento, suspender a licença de instalação que já foi emitida para que haja tempo de discutir com as pessoas, tempo para avaliar outros estudos técnicos e tomar a decisão mais responsável, menos impactante para o Parque Nacional e menos impactante para as pessoas. É isso aí. Muito obrigada. Valeu. e aí e aí